Tá afim de uma troca? É, um troca-troca. Então vem pra Troca Game, a loja especializada em videogames seminovos e novos. Eles também aceitam o seu console como parte do pagamento. Compre pelo site e também conheça as lojas físicas no Shopping Eldorado e International Shopping. Tem link na descrição. E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu já zerei Dead Island 2, isso mesmo, já recebi o jogo há algumas semanas, graças à equipe da Deep Silver e tudo mais, muito obrigado pelo envio. Então já zerei o game, ele sai agora no dia 21 de abril, ou seja, tive tempo suficiente pra zerar, fazer missões secundárias, explorar bastante o jogo e joguei na versão de Xbox Series X, isso mesmo. O jogo é cross-gen, ou seja, ele tem tanto pros Xbox Series e Play 5, quanto também versões pro Play 4, Xbox One e PC. E esse jogo é um milagre pra falar a verdade, porque o primeiro Dead Island saiu lá em 2011 e essa sequência é inumerada mesmo, porque no caminho teve o Riptide, que era meio que quase, é uma semi-sequência podemos dizer, né? Mas o Dead Island 2 mesmo, secou aí 12 anos no forno pra finalmente sair agora em 2023. Se passou tanto tempo, que em 2011, que foi o ano que eu criei o canal, eu tinha feito uma análise do primeiro Dead Island, foi um dos primeiros vídeos que eu soltei aqui, se liga aí um trechinho. E aí galera, hoje aqui no canal do Cidão do Game nós vamos falar sobre o famoso game Dead Island, que saiu agora há pouco em setembro, desenvolvido pela Techland e distribuído pela Square Enix. O Dead Island mistura elementos FPS, o famoso tiro em primeira pessoa, com elementos RPG. E no meio de tudo isso nós temos o quê? Claro, nossos amiguinhos zumbis, trazendo muita diversão pra vocês e muito sangue, galerinha. Quem quiser assistir a review completa minha antiga aí, tem link na descrição, tá certo? Mas, eu tive uma experiência até que legal com o primeiro Dead Island, embora ele tenha sido meio decepcionante, e o mesmo pode ser dito do 2 ou não? Felizmente, não. Por mais que esse jogo demorou pra sair, cara, ele é muito melhor que o primeiro, e também, pra mim, é um dos melhores games de zumbis lançados recentemente aí. Eu realmente gostei demais da minha experiência e de tudo que eles acertaram com esse jogo. Vamos falar disso na minha análise então? Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, e em breve vai ter gameplay também aqui no canal. Fica ligado, partiu pro vídeo. Tanto o primeiro quanto o segundo Dead Island são jogos de ação e aventura em primeira pessoa, com elementos de RPG. Por exemplo, quando você bate no zumbi, você consegue ver o número de danos saindo nele, né? Então, as armas que você usa, sejam armas brancas ou armas de fogo, elas têm diferentes níveis, upgrades, que vão dar certos danos ao inimigo, você passa de level, compra novas habilidades pro seu personagem, e por aí vai. Nada muito complexo, é bem leve mesmo, não é nada um RPGzão, não. O jogo é focado mais na pancadaria e matar zumbi, do que exatamente em aspectos de RPG pesados. O primeiro jogo, ele tinha uma proposta mais ambiciosa, ele se passava numa ilha, num resort ali, em mundo aberto mesmo. Você podia explorar tudo, fazer missões secundárias, matar muitos zumbis, jogar cooperativamente com os amigos, mas ele tinha muitos problemas. Tinha problema de progressão, tinha muitos bugs, sua história era extremamente fraquinha, era extremamente repetitivo. Uma coisa que eu já gostei do 2 de cara, é que ele não tenta ser muito ambicioso. Na verdade, eles jogaram até que safe aqui, focando no que realmente importa, matar zumbi. A mecânica central do jogo é acabar com zumbi, seja com armas brancas, que você basicamente passa a primeira metade do jogo só com armas brancas, ou com armas de fogo, que você libera da metade do game em diante. O combate do jogo é muito dinâmico, rápido e tem peso na hora que você bate nos zumbis. Inclusive, uma das coisas mais bacanas do jogo é justamente a tecnologia de dano e desmembramento dos zumbis. Cara, os zumbis, quando você vai batendo nele ou cortando eles, eles perdem perna, tornozelo, pulso, braço, sai tripa pra fora das barrigas. Quando você vai dando soco na cara dele ou batendo com um objeto pesado, ele quebra a mandíbula e fica com ela pendurada, o olho salta pra fora, o cérebro explode. Cara, é muito bem feito, é muito violento e muito bem feito. E é a principal parte da graça do jogo, é detonar os zumbis. Você tem um arsenal enorme de armas diferentes aí, pra poder acabar com diferentes tipos de zumbis, que inclusive tem muitas variações. Tem o zumbi mais tontão, que só rasteja, tem o caminhante, né, que é um pouquinho mais forte, tem o corredor, que já vem correndo com você, ele vai tentar te pegar e tudo mais, se você fugir ele vai atrás de você. E tem as variações especiais, como os babões, que são zumbis que gospe lava ou gospe fogo. Tem os trituradores, que são zumbis, que vieram de bombados, né, caras da academia bombadões que viraram zumbis, então são extremamente fortes. Tem os berradores, que são zumbis que gritam, chamam outras hordas de zumbis. A variedade é muito grande, tanto do tipo de zumbi, quanto da aparência deles. Porque até o contexto do zumbi importa. Se ele for um zumbi, por exemplo, eletricista, um eletricista que virou zumbi, ele vai ter menos dano a danos elétricos, né, ele não vai tomar choque. Se for um zumbi das forças armadas, ele tem armadura, né, então ele tem colete à prova de bala, ele não vai sentir dano no peito e por aí vai. Cada tipo de zumbi é bem diversificado, é bem diferente, tanto da maneira que ele te ataca, ou até da maneira que ele sofre dano, até como ele se posiciona no cenário e no ambiente em que ele está. E uma coisa que também ajuda nessa variedade é como você acaba com eles, com muitas armas que tem no jogo. Cara, tem katana, cassetete, bastão de beisebol, martelos, marretas, soco inglês, garras tipo do Wolverine, cano, pé de cabra. São muitas armas que você pode usar, que acabam com os zumbis de formas diferentes e que você pode fazer muitos upgrades pra deixar elas com efeitos e combinações diferentes. Por exemplo, você pode fazer um taco de beisebol que incendeia um zumbi, ou fazer uma espada que corta ainda mais. Então você vai cortar o zumbi, você relou nele e já fica decepado. Você pode fazer uma lança com veneno, que na hora que você injeta no zumbi vai corroendo ele, até que ele fica todo corroído de dentro pra fora. Você pode tanto equipar as armas com diferentes variantes, ou também equipar elas com melhorias. Pô, a arma tem mais durabilidade, tem mais dano, ou ela é mais rápida, e por aí vai. A maneira que você constrói o arsenal, transforma ele útil em diferentes ocasiões, até porque o jogo usa muitos desses elementos. Então, por exemplo, você vê uma poça da água, se você jogar ali uma arma elétrica, ela vai eletrificar a água, eletrificar os zumbis. Se você vê, por exemplo, vários galões de óleo espalhados por aí, né, de gasolina, você pode muito bem incendiar e tacar fogo em tudo. Você tem elementos de fogo, elétrico, água, veneno, que podem ser misturados pra dar dano nos zumbis, ou pra te ferrar também em alguma situação. O jogo brinca bastante com esses elementos, até mesmo pra resolver quebra-cabeças pra passar alguma parte. Você junta seu arsenal de armas com os efeitos que eles têm, com os tipos de zumbi, e também as suas habilidades que você desbloqueia a cada nível, ou que você acha pelo cenário, que permitam seu personagem ter um golpe diferente, um especial diferente, ser resistente a algumas coisas, e por aí vai. Também tem arremessáveis, sejam granadas, shurikens, ou coisas do tipo, e também as armas de fogo, que você consegue mais pra metade da campanha, então o jogo deixa você brincar bastante com as suas armas brancas, né? Você vai lá, bate todo mundo, na hora que você começa a falar puta, tô enjoando, pá, ele te taca a arma de fogo, e aí você tem pistolas, metralhadoras, use, doze, rifle, e até arma de prego pra atirar nos zumbis. Armas essas também que você pode fazer upgrades, e pode colocar diferentes efeitos nela, por exemplo, dá muito bem pra você botar uma doze com bala incendiária, uma metralhadora com bala elétrica, e por aí vai. Muitos desses jogos, quando foca muito no combate corpo a corpo, tem um combate com armas de fogo meio estranho, mas não é o caso aqui, é muito gostosinho de mirar e atirar nos zumbis, é bem dinâmico também. As balas são um tanto escassas, mas são fáceis de comprar em vendedores, ou de você mesmo craftar elas nas suas bancadas de upgrade. Tô falando bastante do combate aqui, porque esse é o ponto central do jogo, é a base dele, e você vai ficar matando zumbi do começo ao fim, é a coisa mais legal de se fazer. Você também tem variações nos seus golpes, não é só ficar batendo, você tem golpe forte, golpe fraco, esses golpes fortes, eles conectam dependendo da arma, então se você dá um golpe forte com uma faca, ele não vai só passar a faca, uma lambida no zumbi não, ele vai encaixar a faca no crânio dele, tirar, você pode bloquear, dar um parry nos zumbis, ou uma esquiva, que vai deixar ele tonto, aí você pode pegar ele pelo pescoço pra fazer uma finalização, o combate é bem bacana e tá sempre se expandindo. Uma coisa que eu gostei, é que o jogo optou por ter um escopo menor, e ele não é um mundo aberto, você não tem um mapa gigantesco, e sim você tem diferentes zonas, que são pequenos hubs abertos, podemos dizer. Então você tem, sei lá, Bel Air, Beverly Hills, que são os lugares ali tudo de Hollywood, de Califórnia, né? Em Bel Air, que é o mapa inicial, você tem algumas casas riconas ali pra entrar, fazer missões secundárias, pegar itens, secretos, baús, armas, só que tudo em um pequenino mundo aberto. Tem áreas menores e maiores que as outras, por exemplo, as maiores que eu achei aqui, foram justamente Beverly Hills e Bel Air, o resto já são áreas bem menores, bem mais condensadas, que você pode sempre ir ou voltar, seja a pé mesmo, mas com um loading entre elas, ou com fast travel, que assim como as armas de fogo, só liberam mais pra metade do jogo mesmo. Você tem pequenas áreas, que tem bastante coisas pra fazer nelas, sejam missões secundárias, sejam coletáveis, sejam tesouros, segredos e por aí vai. Fazer essas missões e tal, são bem interessantes, porque você sempre vai achar uma arma nova, vai ganhar bastante XP e vai ficar mais preparado pros inimigos especiais que vão aparecendo ao longo da campanha. Você vai avançar de verdade jogando a campanha, é nela que você vai ganhar as principais habilidades do jogo e também descobrir os principais tipos de zumbis. Mas as missões secundárias de exploração complementam muito bem isso, porque te recompensam com coisas bacanas. Teve um rifle que eu peguei uma missão secundária do começo do jogo, que foi tão bom, que eu fiquei com ele até o fim do game, por exemplo. A campanha em si do jogo é um tanto curtinha até, eu acho que de 8 a 10 horas você zera o jogo tranquilo se você for direto nela, mas a questão é que é gostoso ficar fazendo as coisas secundárias, é recompensador. Então, por exemplo, eu zerei entre umas 15 e 20 horas. O jogo ainda não liberou o registro de tempo no Xbox, que ele não lançou ainda, mas eu acredito que eu tenha zerado entre 15 e 20 horas aí, fazendo bastante missões secundárias. Legal que depois que você zera, você pode continuar explorando o mundo aberto, entre aspas, os hubs abertos do jogo, e também continuar outras missões que você não terminou ainda. Os gráficos do jogo estão muito bonitos, no Xbox Series X ele tá rodando lisinho em 4K e 60fps, com gráficos bem bonitos na sua vegetação, os zumbis que são absurdamente detalhados aí, nos seus danos, né, no seu sangue, tripas e tudo mais. E eu testei também no Xbox Series S, e tá rodando também, que é uma delicinha, tá rodando em 1080p e 60fps, liso, sem quedas, de boa. Eu também testei no Xbox One X, tá, que eu tenho aqui, e nele tá rodando em 4K e 30fps, né, eles já tinham comentado que na geração anterior, né, Play 4 e Xbox One, seria travada a 30fps, pelo menos o One X roda em 4K, mas dá pra perceber que os gráficos são um pouco menos bonitos, eles não são tão avançados quanto no Xbox Series, quanto na nova geração. Mas por mais que seja 30fps, também tá com uma ótima performance. E também tá muito bonito, tá. A história do game não se leva muito a sério, tem sim seus momentos mais tensos, mas na maior parte do tempo é com piadocas e tudo mais, só que ela se sustenta até por ter personagens interessantes, como por exemplo o Sam Bee, que volta lá do primeiro jogo, né, do Dead Island 1, com um visual um tanto diferente, parece que ele rejuvenesceu, mas ainda assim é um personagem interessante, e outros personagens que você também interage, que são bem marcantes ao longo do game. O game tá todo em inglês, porém com legendas e menus em português do Brasil, e falando em personagens, a dinâmica de escolher um personagem pra você jogar com diferentes características volta, assim como era no primeiro jogo, então você tem uma seleção aqui de seis personagens pra escolher, todos com características diferentes, um mais rápido, um mais lerdo, um focado em arma de fogo, um focado em arma branca, e também com diferentes habilidades. Eu escolhi o Ryan, que é um bombeiro, que ele é um pouco mais forte, né, não é tão ágil, e gostei bastante da experiência com ele. Os personagens também, cada um tem sua própria dublagem, suas próprias falas, embora a história seja a mesma pra todos, com o mesmo final, e por aí vai. Eu gostei muito da minha experiência com Dead Island 2, eu achei que eles acertaram mais do que eu esperava, e acho que acertaram justamente por focar no que importa, e não em querer fazer o jogo mais ambicioso de todos os tempos, em fazer o mundo aberto, gigantesco, todo interconectado, com um milhão de missões e 100 horas de gameplay. Ainda bem que eles fizeram algo um pouco mais condensado, porque eles puderam focar nas partes mais interessantes, que é justamente a de matar e esmagar zumbi na tua frente. Pra mim, esse é um dos jogos, se não o jogo mais satisfatório, de matar zumbi que eu já vi na minha vida. Dá pra passar horas e horas só brisando no jogo, só matando zumbi após zumbi, e zumbi especial, e pegando arma nova, e repetindo o ciclo, de tão gostoso que é o combate do game, seja com armas brancas, seja com armas de fogo. É extremamente recompensador matar os zumbis, e explorar o mundo do game, pra conseguir mais maneiras de matar zumbi, saca? Juntando isso ao fato do jogo ter ótimos gráficos, uma boa performance, e também uma história que te segura até o final, você gosta dos personagens e tal, foi uma das experiências mais gostosinhas, que eu tive esse ano até agora. Claro que eu não acho que é material, pra game do ano, nem nada disso, mas é um ótimo game, que se você gosta de jogos de zumbi, jogos estilo Dying Light, por exemplo, ou até se você se decepcionou com o Dying Light 2, eu acho que você vai gostar muito do Dead Island 2. E no meu veredito fica assim, se você é fã de jogos de zumbi, pô, pega agora no lançamento mesmo, você com certeza vai se divertir demais. Se você já não é tão fã assim, pô, espera uma promoção, que quando você pegar ele, você com certeza vai se divertir, tá ligado? Pra mim, Dead Island 2 tá sendo uma das grandes surpresas desse ano, tô muito feliz desse jogo finalmente ter saído, e saído dessa forma, né? Como um bom game, uma ótima sequência, de um jogo que não era essas coisas. Inclusive, se você não gostou do 1, fica tranquilo, o 2 é muito melhor, você com certeza vai gostar dele. Enfim, manos, essa é a minha breve análise aqui sobre Dead Island 2, da minha experiência positivíssima com o jogo, em breve vai ter gameplay aqui no canal, mas exatamente depois de amanhã, que eu tô postando esse vídeo, é quando venço o embargo, eu posso trazer, e aí eu mostro pra vocês na prática, como funciona aí, o combate do jogo, e como é satisfatório matar zumbis nesse game. Já aproveita então, e se inscreve no canal, pra não perder mais nada, ativa esse sininho, deixa o like pra ajudar, e vejo vocês numa próxima. Muito obrigado, de abracia aqui, foi seu amigo de sempre, estudando o game, falou. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho